Obrigada por ser quem você é, presidente Cuida da sua saúde, que nós precisamos de você, presidente Obrigada, presidente, cuida da sua saúde Achei uma azeite de solução, testei duas vezes, tomava e copa invertida Eu sei disso, eu vi num camarada Eu estava hoje, estava arrebentado Alguém falou no telegram para você fazer isso, eu fui lá e olhei o vídeo Que sai pelo nariz Acabou de tomar, acabou de ser louco Quem te ensinou, quem te ensinou, eu vi no vídeo É verdade, mas cuida mais, presidente Estou sendo acusado de corrupto, não comprei uma dose e não gastei um centavo Nós sabemos disso, todo mundo sabe Por isso que eu falei, porque os três senadores foram lá na presidência, fizeram a festa com a imprensa Respondeu urgentemente, o que eu respondi? Ela pode não me falar Fala aí, fala aí, fala aí Fala aí, fala aí A minha cidade, a minha cidade tem Vamos responder para aqueles patentes lá Vamos rezar o Pai Nosso Não, não, eu caguei para ser peito Presidente, a nossa cidade tem 80